Cross-Ducking Cross-Ducking ou Cross-Ducking defini-se como um método de distribuição, no qual a mercadoria recebida num armazém ou centro de distribuição não é estocada como seria prática comum até há pouco tempo, mas é preparada para o carregamento e distribuição ou expedição a fim de ser entregue ao cliente ou consumidor imediatamente ou, pelo menos, o mais rapidamente possível. Consiste na transferência ou movimento dos produtos ou mercadorias do ponto de recebimento ou recepção diretamente para o ponto de expedição e entrega, com tempo em estoque limitado ou, se possível, nulo, permitindo que os responsáveis pelos centros de distribuição se concentrem no fluxo de produtos ou mercadorias e não na armazenagem das mesmas. O Cross-Ducking pode ser definido como uma operação do sistema de distribuição na qual os produtos de um veículo são recebidos, separados e encaminhados para outro veículo. Uma aplicação do Cross-Ducking, que literalmente designa atravessamento de dockers, usada principalmente na execução de entregas em centros urbanos, onde a circulação de veículos de grande porte sofre restrições sobre a sua dimensão e peso, impedindo-os de efetuar as entregas. Tais veículos descarregam seus produtos em um armazém, os produtos cruzam o armazém através de esteiras, e em seguida carregam outro veículo de menor porte, que efetuará as entregas. O Cross-Ducking, pelas razões apontadas acima, também é conhecido por sistema de distribuição, flow-form. O sistema tradicional de processamento de mercadorias em armazéns e ou centros de distribuição é um sistema que se caracteriza por uma desorganização controlada, onde frequentemente os serviços ou atividades decorrem de forma desarticulada, sem organização e com custos operacionais mais elevados, ou seja, a prestação de um mau serviço. A técnica Cross-Ducking surge como uma evolução em todo o processo logístico. O objetivo é fazer a transferência de mercadorias o mais rápido possível. A grande diferença entre o modelo tradicional e o Cross-Ducking é que, no modelo tradicional, as mercadorias chegavam e eram armazenadas até serem solicitadas pelos clientes. A produção era realizada para estoque e empurrada para o cliente. No Cross-Ducking, as mercadorias chegam já extinta e na em que o cliente já a solicitou ou está em vias de a solicitar, pelo que são imediatamente processadas e enviadas, eliminando assim a necessidade de armazenagem. O Cross-Ducking, indo ao encontro da redução de custos através da redução das operações de movimentação e redução dos níveis de estoque, trabalha com pedidos de ordens dos clientes em menores quantidades sendo entregues com maior frequência procurando a qualidade e satisfação do cliente. As vantagens são mútuas para cliente e fornecedor, onde se destacam as seguintes. Redução de tempo, sem dúvida a maior de todas as vantagens. Redução de custos, todos os custos associados com o excesso de estoque e com distribuição são reduzidos, já que o transporte é feito com FTL, logística, fotroclor e de forma mais frequente. Redução de área física necessária no centro de distribuição. Com a redução ou eliminação do estoque, a área necessária no centro de distribuição é reduzida. Redução da falta de estoque nos clientes, devido ao constante abastecimento, em quantidades menores mas mais frequentes como já foi referido. Redução do número de estoque em toda a cadeia de abastecimento, o produto passa a fluir pela cadeia de abastecimento não sendo colocado em estoque. Redução da complexidade das entregas no cliente, é realizada uma única entrega formada com toda a variedade de produtos dos seus diversos fornecedores, em apenas um único caminhão. Aumento do termo, over, termo na home, no centro de distribuição, a rotatividade dentro do centro de distribuição aumenta, já que o sistema opera com entregas em menores quantidades e com maior frequência. Aumento da disponibilidade do produto, devido ao constante abastecimento ao cliente. Suaviza o fluxo de mercadorias, tornar-se constante devido às encomendas frequentes. Redução do nível de estoque, mercadorias não para para estoque, mercadorias tornam-se inventário. Tornar-se acessível os dados sobre o produto, devido ao uso de tecnologias de informação que proporcionam a comunicação entre os elos da cadeia logística, como por exemplo o ERIQ. Unificar a base de dados. A técnica Krosdokin apresenta também algumas desvantagens, nomeadamente nos custos e relativamente elevado esforço requerido aos diversos membros da cadeia de abastecimento para que esta técnica seja bem-sucedida. O trabalho em equipa dos vários intervenientes da cadeia de abastecimento é fundamental. Se em termos práticos se fala em fluxo de mercadorias, em termos funcionais fala-se em fluxo de informação e tanto um como o outro devem ser contínuos e devidamente geridos. Se não se verificar coordenação, pode ocorrer excesso de envio de encomendas, com consequente formação de estoque. No auxílio do fluxo de informação encontra-se a aplicação da mais recente tecnologia como rádio, internet, sistemas informáticos com os respectivos programas de gestão associados e ainda o EDI e ESR. A técnica de Krosdokin não é fácil de ser implementada, no entanto podem se apresentar alguns pré-requisitos que ao serem reunidos contribuem para o sucesso desta técnica. Requisitos esses que são Parceria Quando um membro da cadeia de abastecimento implementa o sistema Krosdokin, geralmente os custos e esforços dos outros membros aumentam. Por isso, todos os membros da cadeia de abastecimentos devem ser capazes de suportar as operações do Krosdokin. Confiança na qualidade A qualidade deve ser construída e não inspeccionada, ou seja, a responsabilidade da qualidade está na produção. Comunicação entre os membros da cadeia de abastecimentos, dados sobre vendas, pedidos, previsão de chegada, entre outros dados, devem ser compartilhados de forma a facilitar o planeamento de cada elo da cadeia de abastecimento. Comunicação e controle das operações, informações como o tipo de produto e quando será recebido, em que quantidade e com que destino, são essenciais para o planeamento das operações dentro das instalações, centros de distribuição ou armazéns. Que utilizam o Krosdokin Mão de obra, equipamentos e instalações Como o sistema Krosdokin envolve a quebra de cargas consolidadas, separação de pedidos e mão de obra para realizar tais tarefas, deve haver espaço suficiente em mão de obra e equipamentos especializados para a realização dessas tarefas. Gestão estratégica, além de todo o planeamento, parceria, uso de equipamentos e sistemas adequados e alterações na força de trabalho, o Krosdokin requer um certo nível de gestão do trabalho, isto porque, quando ocorrem problemas, recursos e mão de obra devem ser reorganizados de forma a normalizar a situação sem que ocorram perdas. Acrescentar-se também que, devido à complexidade natural do Krosdokin, este se deva aplicar na movimentação de produtos cujo custo unitário associado à falta do mesmo em estoque seja o mais baixo possível. O fato de esses custos serem baixos permite que, na eventualidade de ocorrer uma falta dos mesmos, o impacto que venham a ter na cadeia seja diminuído, pelo menos no que toca aos custos directos, e dessa perspectiva permite adoptar-se uma estratégia de redução ao mínimo dos stacks, aceitando-se a crescente probabilidade da ocorrência de falha. Para uma boa implementação do Krosdokin com o sistema de distribuição de mercadorias e produtos devem ser considerados os seguintes factors. A formação de uma equipa multidisciplinar e multifuncional. Desenvolvimento de forma planeada e organizada das mudanças necessárias. Implementação de um programa piloto. Implementação e teste das mudanças. Evolução do programa piloto e implementação das mudanças. Implementação. Uma revisão periódica das operações e, se necessário, repetir todo o processo. É importante referir que diversos autores fazem uma subdivisão de Krosdokin dependendo do tipo de movimentação das mercadorias ou produtos, tem-se então. Movimentação continua inutilizado. Verdadeira forma de Krosdokin. A mercadoria flui diretamente dos pontos de recepção para os locais de despacho o mais rapidamente possível. Movimento consolidado. As mercadorias recebidas são quebradas e parte destas são destinadas a determinados clientes enquanto que uma outra parte é destinada a outros clientes ou então direccionada para estoque podendo ser combinada com outros itens presentes em estoque tradicional formando assim um pedido completo. Esta forma de Krosdokin é também vulgarmente conhecido por híbrida. Movimento de distribuição. Os produtos ao serem recebidos são quebrados e combinados entre si para serem distribuídos em cargas completas para os respectivos clientes. Existem três formas de Krosdokin. Feito a palete completa. Feito a palete mista. Feito a palete pré-sortida. Esta primeira forma não sobrecarrega nem produtores ou fornecedores nem distribuidores ou cliente. A segunda forma onera principalmente distribuidores ou clientes, visto que há serviço de picking por parte da loja, se esta possuir centro de distribuição é lá que deve ser feito. A terceira forma de Krosdokin sobrecarrega os produtores ou fornecedores pelo facto de este necessitarem enviarem as paletes, caso seja paletização, mas também podem ser caixas ou outros, para o centro de distribuição do distribuidor ou cliente já pré-sortidas, segundo a necessidade de cada ponto de venda. Das três formas de Krosdokin a mais eficiente é sem dúvida a palete completa, uma vez que permite a redução dos toques em ambos os parceiros. As outras duas formas tornam mais desembaraçada a corrente de produtos, mas por outro lado pode dar origem a um aumento de sobrecarga de um dos parceiros, podendo ser posta em causa, por falta de benefícios para ambos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.